Meu nome é Rodrigo, eu escolhi o jogo chamado Adventure, que eu joguei bastante quando era pequenininho. Existem duas versões do jogo, a original, que contém um total de 13 mapas, e a nova, que contém uns 30 e poucos. Eu escolhi a original, e já pode morrer por isso. O jogo, basicamente, é um jogo de labirinto, que consiste em você pegar chaves para abrir um castelo. Um dos castelos vai conter um cálice dentro, e tem três dragões tentando te matar no longo do caminho. Devido a uma hipopéia bastante grande, que eu não vou contar, os dragões e as chaves não estão aparecendo, e nem voltam já. O mapa está completo, todo o cenário, inclusive o puzzle está fiel, tanto em cores quanto em modelagem dos cenários, está exatamente igual ao jogo. A passagem secreta na ponte, caso ele consiga chegar lá dessa vez, também está funcionando. A colisão do jogo está um pouquinho melhor do que a original, porque a original você conseguia entrar na parede, se você ficasse forçando você passar. Como isso não era nem um pouco divertido, porque às vezes você parava no meio e ficava parado, e você tinha que resultar o jogo direito. Exceto isso, o resto está exatamente igual. Sai reto. Eu vou falar contigo, sai reto. A passagem secreta do jogo, uma das possibilidades, quando você passa por ela, ela vai ficando da cor de chão. Se ele resolver subir, vai mostrar o castelo preto. A colisão está funcionando, você tem que pegar uma chave para abrir, para poder passar os cenários. As chaves já existem e o personagem já carrega, mas elas não estão aparecendo agora, porque não deu tempo depois. E é isso. Teve alguma dificuldade, Rodrigo? Uma porrada de dificuldade, mas isso na verdade foi com o Visual Studio. Quantas horas você demorou? Devido aos mapas, muitas. Devido aos mapas serem fiéis, muitas mesmo. Em especial porque os mapas não fazem sentido a conexão deles. Se você entrar aqui, não necessariamente você vai sair no mapa que está do lado aqui. Você vai sair em algum outro lugar, nesse outro lugar. E quando você volta, sai em outro lugar. E essa é a graça do jogo. Como as conexões estão fiéis ao jogo, foi muito tempo para conseguir conectar tudo no lugar certo. E garantir que quando você sai no lugar, se você entrar na bordinha, ele vai sair na borda. Se você entrar em cima de você na borda, entre outras. Além de que eu tomei alguns cuidados na hora de fazer, como por exemplo, na hora de exibir o mapa. Pode ver que ele não fica piscando. Eu só atualizo o personagem, eu não atualizo o mapa. Na hora que eu vou mover o personagem, eu verifico se ele vai conectir com a parede, e eu não pinto ele em cima da parede, para facilitar um pouco. Ali deixar um pouquinho mais leve. Eu também fiz o behavior do dragão ficar perseguindo o personagem. Mas o dragão não está aí, então não vai dar para ver ele em pânico fugindo do dragão. Tá certo. Foi isso.